Olá pessoal, bem-vindos à nossa série de erros comuns no tango. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de um erro comum que os cavalheiros cometem, por exemplo, quando eles fazem um sanduíche ou pedem qualquer passo que tem parada, tá? Deixa a gente mostrar. Então vamos lá. Tá aqui, marcou um outro atrás, fechou o sanduíche e o erro agora acontece muitas vezes nesse momento. Quando o cavalheiro recua com a direita, ele recua com os pés muito alinhados, tá vendo? É um pouco difícil eu conseguir me equilibrar, parece que eu tô na corda bamba nessa situação. Então cuidado com a perna de trás, tá? Pra não pisar ela assim, tão alinhada com a perna da frente. Então volto. O que a gente recomenda você fazer? Que a perna direita recue e aberta. Tem uma diagonal, né? Os meus dois pés, um está apontando naquela direção e o outro está apontando na outra direção, tá? E isso te dá base, te dá apoio pra dama adornar. Sabe lá Deus o que ela vai fazer e a gente precisa estar aqui bem estabilizados. Também tem uma flexão da perna de base pra conseguir dar essa sustentação pra dama, ok? Então, isso em qualquer adorno. Se, por exemplo, você, num mais simples, né? Deixa eu fazer nessa direção. Você fez um passo ao lado e vai recuar à esquerda, mesma coisa. Cuidado pra não recuar essa esquerda muito em linha os pés. Paralelos, né? Então recua sempre um pouco mais cruzado, né? Assim, você vai ter mais apoio pra conseguir dar suporte à dama na parada. É muito importante, cavaleiros, que a dama sinta segurança ao fazer o adorno. E aí, quando chega no momento e ele já tá desequilibrando, fica difícil, né? Então pensem realmente em posicionar melhor os pés. Se você posiciona bem os pés, você vai estar lá com uma base firme pra sua dama. Esse é um erro comum, que às vezes passa de desapercebido. O cavaleiro tá desequilibrando, não sabe por quê. Muitas vezes é por conta disso. Então na próxima vez que você estiver ensaiando, ou dançando tango aí na sua escola, ou ensaiando com alguém, observe o posicionamento dos seus pés quando você recua e perceba como eles estão posicionados, que isso vai acontecer bem menos. Não comenta esse erro, porque ele é muito comum.